Oi, eu sou o João, sou do curso de Sistemas de Informação e eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre vetores. Mas para isso, vamos imaginar, vamos deixar um pouquinho de lado vetores e vamos imaginar uma seguinte situação. Mas precisamos fazer isso aqui, precisamos pegar as notas de todos os alunos de uma turma de um curso anual. Vamos imaginar que a gente vai pegar do primeiro ano. Primeiro ano normalmente tem ali 50 alunos. Agora, imagina o seguinte, aqui só de dois alunos de um curso anual eu tenho no mínimo 8 variáveis. Agora imagina ter aí os seus 50 alunos. É uma coisa que vai crescer muito, vão ter mais de 100 linha de código só de variável. Isso não é uma coisa legal. O que eu quero é fazer uma coisa assim, ó. Pegar essa nota, nota 1 do João e... Meu irmão, só vou discorde aqui, ficou... Deixa eu só sair disso aqui. Ok. Quero pegar essa nota 1 do João e eu quero separar ela em... Quero cortar ela para ter o mínimo possível, né. Quero fazer algo assim, ó. Ao invés de ter esse espaço todo, eu vou colocar aqui um espaço aqui, outro aqui e outro aqui. Aí eu tenho aqui 4 espaços para salvar informações. Seriam 4 notas aqui, certo. E código, como eu faço isso? Eu vou comentar isso daqui rapidinho para a gente ver a diferença. Aí eu vou dizer, já que eu estava mexendo aqui com Double, vamos colocar aqui também Double. Double, eu vou dizer para ele, olha, Double, você será separado. Você se transformará numa pizza que eu vou fatiar. E eu vou dar um nome. Vou chamar de Notas João. Já que são as notas do João. Então, eu vou dizer que será igual a que eu preciso fazer isso. É uma frescura do Java, então, é bem copia, quase um copia e cola, né. Vai ser igual a uma nova, um novo Double que será cortado. Só que percebe, se eu fizer isso aqui, vai dar erro, né. E vai dizer aqui que eu preciso dar uma dimensão para ele. Ou seja, eu preciso dizer em quantas partes ele vai ser fatiado. No nosso caso, 4, né. Ele vai ter 4 posições aqui, ó. Então, a gente vai dizer aqui 4, né. Para vocês verem que é realmente copia e cola. Como aqui no seguinte, vai ser também Double, que será fatiado. Só que dessa vez, vai ser as notas do Mateus. Que será um novo Double, que será fatiado. E também em 4 partes. Certo? E aí, o que acontece? Aqui a gente vai fazer aqui um For só para facilitar a nossa vida. Vamos colocar aqui um For. Aqui eu usei preenchimento automático, mas é um For com o I valendo iniciado em 0. E ele vai se repetir enquanto o I for menor do que o tamanho das notas do Mateus. E ele vai ir somando 1 ao final de cada passada aqui pelo fora. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que notas... Que as notas do Mateus... Só que percebe, se eu coloquei aqui, as notas do Mateus vai ser igual ao que tiver valendo no meu I. Aqui, percebe que ele dá erro. Ele vai dar erro. Por quê? Eu estou falando para ele, olha... O que tiver aqui... Eita, não é isso. O que tiver aqui... Tipo, pega esse daqui e bota alguma coisa aqui. Tipo, vamos lá. Eu tenho... Eu tirei 7, por exemplo. Eu vou dizer... Pega as notas do Mateus. Ok. E coloca um 7 lá. Coloca um 7 nas notas do Mateus. Só que... Onde? Onde eu coloco? Eu coloco aqui no primeiro bemestre? No segundo? Onde é que eu coloco? O contador não vai saber. Então, ele vai dar erro por causa disso. Ele vai dizer... Beleza, onde é que você quer que eu coloque isso? Então, eu vou dizer para ele aqui que eu quero que ele coloque na posição que estiver valendo o meu I. Certo? E aí, o que que acontece? E por que que o item que valer 0? Vamos já falar sobre isso. Porque o que acontece? Aqui é a primeira... Pode ser até a primeira posição. Mas existe uma coisa chamada Index. Que é... É a posição... Como o computador chama a posição. E aqui, para nós, a gente conta aqui do 1. Mas o computador vai contar que é a posição 0. Ele vai iniciar no 0. Vai ser 0, 1, 2 e 3. Aqui a gente define quantos elementos vai ter. Serão 4 elementos. Aqui vai elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Mas o Index, a posição para o computador vai iniciar no 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, a gente vai aqui... Por isso que a gente começa aqui no 0. E aqui... Eu vou imprimir, né? Para quem usa o Eclipse, só escrever aqui e dar um Ctrl e espaço. Ele já... Ele já preenche automaticamente com isso. E eu vou dizer também, notas. Também dá para fazer assim. Para não escrever notas, Matheus, todo o tempo. Um N maiúsculo, um N minúsculo. Já que é assim, nessa parte aqui. Então, vai aparecer aqui, notas Matheus, para facilitar a nossa vida. Mais uma vez, aqui, ele vai acontecer o quê? Se eu fizer isso, olha só o que acontece. Ele vai dar aqui, uns números aleatórios. Por quê? Ele vai pegar tudo isso e vai tentar imprimir. Vai tentar colocar na tela. Só que ele não sabe colocar tudo isso na tela. Ele vai olhar... Ele vai ter problemas com isso. Então, a gente vai ter que dizer para eles, olha. Eu quero que você imprima essa parte. Depois, você imprima essa daqui. E assim vai. E como a gente faz isso... É isso aí. A gente vai dizer para ele, olha. O cara vai abrir o colchetes e vai dizer. Eu quero que você pegue na posição. E... Já que é ela que a gente está alterando. E agora, eu vou executar. E olha só. Exatamente como a gente estava vendo. Olha só. Ele vai... Lembra aqui que eu falei? Que aqui, olha. Seria o index 0, 1, 2 e 3. Foi o que aconteceu. Index 0, 1, 2 e 3. Eu vou até usar um artifício aqui. Isso daqui a gente chama de breakpoint. A gente vai colocar ele aqui. E vai clicar nesse inseto para debugar, como a gente chama. E aí, ele vai executar tudo. E vai parar exatamente nessa linha. Você sabe que ele está dando umas informações aqui para mim. Mas aí, em outro momento, se possível, em outro momento a gente vê isso. Mas o que acontece? Ele vai... Se eu colocar o mouse aqui em cima, como ele ainda está rodando. Eu vou ter acesso a algumas informações. E a gente... Vamos olhar aqui bem. Ele vai estar aqui, olha. As notas todas valendo 0 aqui. Ele seta como um valor padrão. Né? E... E aí, vamos passando aqui, passo a passo, para ver como ele vai fazer. Como ele vai reagir. Aqui, como o index vai valer 0, ele não vai mudar muita coisa. Nesse primeiro momento. Então, eu vou dire... Vou colocar aqui, que aí ele vai pular essa primeira etapa. Ele... Não, já pulou aqui, olha. 0 aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar aqui e continuar. Olha só, percebe? Nosso i aqui é 1. Se eu colocar aqui, ele ainda não fez nada. Ele está exatamente nessa linha. Eu presto a fazer. Então, ele não fez. Vamos passar para a próxima e ele já vai ter feito. Olha só. E... Percebe, olha. Ele pegou aqui... Na... No index 1. E colocou o 1 aqui. Preencheu com 1. Certo? E aí, vamos continuar. E ele imprimiu o 1. Dessa vez aqui, ele vai imprimir 2. Olha só. Nada ainda. Agora, foi lá e... 2. Quando chegou aqui, imprimiu 2 de novo. E assim vai até... Terminado. É só 3. Opa. 3 aqui. 3. Finalizou. Aí, como... 4 já é maior do que 3. Ou melhor, 4 não é menor do que 4. Ele vai seguir o caminho dele. E terminar o programa. E... Para poder manipular, nós vamos precisar desses valores, né? É... Desse valor aqui. Colocar aqui um colchetes e abrir e dizer, olha. Eu quero pegar nessa posição, né? Digamos que eu queira aqui por fora. Eu vou pegar aqui... Só um momento aqui. Se por um acaso, eu quiser imprimir somente... Vamos dizer assim. Eu não quero imprimir tudo. Eu quero imprimir somente a posição... A primeira posição. Certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou chegar aqui e vou dizer... Que eu quero pegar... Opa. Eu vou dar um System... Opa. Um System.out.println. E vou pegar ali... As notas do João... Na posição... Na posição qualquer. Eu posso pegar aqui a posição 3. Lembrando que agora vai ser a última. Né? E aí... Eu vou comentar isso daqui só pra... Só pra ficar mais fácil. E olha só. Ele pintou aqui 0. Né? Justamente porque... É um valor padrão. Se a gente colocar aqui... Só pra... Só pra gente poder ver... Como é que tá acontecendo. Olha só. Tá tudo 0. Então, ele vai imprimir realmente 0. Não tem outra coisa pra ele imprimir. Tem uma frase completa... Que é com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades. E eu quero fazer o seguinte... Eu quero... Pegar aqui... Colocar aqui um String... E ela vai ser... Também... Uma String... Em partes... Uma String de vetores... E eu vou dizer... Que... Vai ser uma... Cadê? Frase... Frase... Separada... Por... Palavras... E eu vou dizer o que? Existe uma função... Pra String... Que se chama Split... Né? Vai ser... Eu vou usar aqui o... Split... O que que vai acontecer? É... Eu vou tá... Isso aqui tá falando o que? Frase completa... O que tiver na frase completa... Você separa... Baseado nesse... Nesse caractere aqui... Né? No que tiver aqui... Se eu colocar um A aqui... E eu rodar... Vamos colocar aqui um Breakpoint... Exatamente nesse ponto... E olha só... E aqui... Opa... Ele não vai... Pera aí... Pera aí... Que eu devia ter colocado... Outra coisa pra ele poder... Pra eu poder fazer o... Justamente por causa daquilo que eu falei pra vocês... Ele não... Ele não fez ainda... Ele não executou... Então... Não adiantava eu colocar o Breakpoint ali... Sendo que... Não daria certo... Vou colocar um aqui... Só pra ficar mais... Fácil... Né? Gente... Só vai executar... É só pra gente testar mesmo... Olha só... Percebe aqui ó... Aqui no frase completa... Ele tá tudo em uma variável só... Olha só... Não tem... Separação... Não tem nada... E aqui ó... Sempre que teve um A... Ele apagou o A... E colocou... E colocou em partes diferentes... E colocou em... Quebrou em frases diferentes... Ele faz isso... Só que aqui a gente tá querendo... Separar por palavras... Né? Então... Vamos colocar aqui um espaço... Aqui... E ó... Percebe... Ele... Novamente... Ele vai... A gente vai ter a mesma... Frase... E ele... Onde teve um espaço... Ele apagou... Colocou aquela palavra... Numa posição do nosso vetor... E assim foi continuando... Né? E olha só... Se a gente olhar aqui do lado... Aqui ó... Ele é um String de 6 posições... Então... Ele já... Ele criou aqui a variável... E a gente não precisou definir ela aqui... Olha... Dizendo aqui que é uma... Uma... Nova... String... E blá blá blá... A gente não precisou fazer isso... A gente só deu aqui... E ele automaticamente criou isso pra nós... Né? Ah... Mas... Mateus... Como é que eu... Mateus... João né? Como é que eu sei aqui que o... Meu programa... Ele tem... Ele tem... Esse... Esse tamanho... Né? Eu vou dizer... Vou pegar pra ele... Vou pegar aqui... Vou dizer... É... Frase separada por palavra... Eu quero... O seu... Tamanho... Eu não lembro como é... Acho que é assim... Só um momento... Variável né? Tamanho do vetor... E... Aqui eu coloquei um length... Né? Tipo um tamanho... Variável... Tipo... Frase separada por palavras... Qual o seu tamanho... Né? Eu vou colocar aqui... Normalmente... Um... SIS... OUT... Opa... E eu vou dizer aqui... Que era o tamanho... Do... Que era o tamanho do vetor... Que era o tamanho do vetor... Que eu quero imprimir... E vamos lá... Dá pra... Dá pra rodar aqui... Peraí... Não... Quero rodar ele mesmo... Assim... Coisa só... Ele imprimiu aqui grandes... Né? Que é com... Zero... Grandes... Um... E seis... Um tamanho de seis... Né? É... Existem várias outras... Vários outros métodos aqui... Que dá pra... Que dá pra se usar... Por exemplo... E aqui... Eu passo... Uma... Outra coisa... Um outro... Objeto aqui... Tipo... Outro vetor... Nesse caso aqui... Pra comparar se é igual... E... Por aí vai... É... Só que... Por enquanto... Não é o nosso foco aqui... Vale lembrar também... Que aqui... Eu só mostrei pra vocês... Double... E String... Mas... Essa fórmula aqui... De ser um... Double... NewDouble... Se eu colocasse aqui um Int... E aqui também... Um Int... Olha só... Percebe? Ele vai rodar normalmente... Né? É... Isso porque... Essa aqui é a fórmula padrão... Né? Você pega... A variável que você... O tipo de variável que você quer... Põe aqui os colchetes... Dá um nome pra ela... E você diz pra ela... Que ela é uma nova... Variável daquele tipo... Que pode ser dividida em tantos pedaços... Bom... É isso... Espero que vocês... É... Tenham conseguido entender... Qualquer coisa aí... É... Pode conversar com o pessoal do patch... E aí... Deixo aqui... Livre pra eles... Passarem meu contato pra vocês... Qualquer dúvida... Ou até mesmo vocês podem tirar com eles... E... E aí... Caso... Não sei muito bem ali como é que vai ser... Mas... Tipo... Como é que vai estar ali a nossa comunicação... Pra tirar as dúvidas... Mas... Desde já aqui... Quero me colocar à disposição de vocês... Caso haja alguma dúvida... Obrigada pela atenção até aqui pessoal... Me sigam nas redes sociais... Facebook... Instagram... E também no LinkedIn... Te esperamos lá...